O que achou do tema do Enem? Cara, quando eu vi, quando eu li o título, eu pensei que era sobre idosos, mano, real. Eu pensei que era, eu pensei que era, tipo assim, que a sociedade, a gente exclui, né, os velhinhos, os idosos. Aí tava falando de visibilidade, aí eu, é isso. Depois eu li com calma, vi o texto, aí eu, ah, tá, entendi agora. Mas é um tema muito fofo, né. Nunca mais a gente viu Masterchef mesmo. Gente, quando que lançou o novo do, meu Deus. Ah, ficou pra Hell, véi. No show do Paramori tinha muita gente tatuada, é a coisa mais linda, véi. Eu acho bonita a tatuagem pra artista, mas não tenho coragem, sabia? Eu prefiro, tipo, letra e tal, mas eu não tenho nenhuma palavra tatuada, sabia? Eu não tenho nenhuma palavra tatuada, sabia? Eu acho que no mid só controla a wave direitinho quem tem teleporte, mano. Senão é uma coisa que nada. O tempo de morte é curto, a lane é curta. O jungle sempre tá pertinho e a gente tá 4-0, amo. Horríveis, horríveis. Nojentas. Os nomes ridículos, os nomes eram as únicas coisas que eu gostava dessa linha. Cara, isso aqui é muito chato. Eu não consigo dar o E, não consigo dar o W, não consigo dar o Q. Pô, que preciso do W pra dar o Q. Vai começar, 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 putaria. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, putaria. Você ajudou. Não! Meu Deus! Ah, ela matou, não acredito. Ô, réu! Surgiu! Meu Deus! Era pra ela puxar ele, véi. Eu curto muito fazer de hulmo, sabia? A minha parte preferida do primeiro ataque é fazer hulmo, mas o hulmo tá tão nerfado que só funciona pra mim se tiver de primeiro ataque, véi. Tá bom, acho que ele morre. Morreu. Você dá conta do recado, gostei. Ai, meu Deus. God! Oh, meu Deus. Will do. No! Que triste Dois Um outro, obrigado Solveu A Jinx me deu muito dano Não tava esperando esse dano dela A porra Ela flashou Meu Deus Ó, tem uns campeões que são muito babacas, né? Que são muito fáceis de jogar De encaixar as coisas, mano Ele literalmente botou... Ah! E... Ele botou a tela em cima da... Da Jinx E apertou todas as esquias, mano Foi tudo ponto de clique ali, velho Ai, meu Deus, velho Que burra Meu Deus, é o Echo vindo aqui? É o MAD, eu acho Morre Que otário, velho Tive que gastar tudo, mas... Ele morreu Agora que eu vou fechar a minha gota Pra safe Ai, velho Fora que eu tô sozinho, mano Nossa, que isso? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, cara? Eu derreti Mas foi nosso, foi nosso Cara, o Kled me derreteu Cara, o Kled me deu 3 hits Foi em toda a minha vida Eu ia, tipo, digiar dele E ir pra dentro Mas eu dei misplay aqui, velho Mas eu dei misplay aqui, velho Eu saí da grama Foi meu Deus Meu da puta Minha Twitch vai direto pra sua home E no meu navegador Que fofo Tipo, tu configurou assim? Ou tipo, tu vai escrever Tweet e já vai Barra Draw You Caralho, que isso, mano O que que vocês fizeram? Queria ver o eco nos lobinhos Mas ele não vai, mano Precisa de ser Yldo agora, velho Ah, saí, eu saí Enquanto Draw You Está offline Tu acha fofo? Você não tem que assistir ninguém Enquanto eu estou offline Nossa, esse foi bonito Nossa, mas o Bombolê Tá doendo, viu, mano? Beleza Beleza Só rasteira Na canela desviada Obrigado, Nicklaus Ah, minha amiga Bem-vindo Tem grupo no Zap E por subs, tá bom? O link está lá no nosso Discord A gente está no Discord Fazendo várias coisas